Bom dia galerinha Camping da Pedra Marques de Souza, Rio Grande do Sul Um espetáculo Aqui está a nossa nova casa Para quem não conhece Esse é o Lorde Está a caminhonete que puxa ele Do lado está o Príncipe do Deserto Príncipe do Deserto Motorhome então de 11 metros O camping aqui ele não aceita a barraca por enquanto Teve uma enchente uns anos atrás aí a área verde onde tinha um lugar para fazer para colocar as barracas Deu uma enchente aí o rio acabou levando árvores ali então ele fez ele replantou as árvores aí né Então creio que mais um ano por aí dois vai estar recebendo barraca aí Então cabanas aqui ó Aqui tem uma vendinha uma lancheria e um restaurante parquinho de diversão para as crianças Logo mais a frente ali são mais algumas cabanas Água, luz, banheiros Lugar bem estruturado Tremei um pouquinho a câmera aí Perdoem que estou gravando com o celular aí Então tem um riozinho Ele está sujinho hoje pessoal Porque Choveu né Então quando eu cheguei aqui na sexta-feira e no sábado A água estava bem transparente, bem limpinha Até o meio tu consegue caminhar Hoje aí Devido ter dado essa chuvarada que deu aí Ontem parou agora né Então choveu muito, choveu bastante mesmo Então ergueu um pouco o nível do rio Mas Quando a gente chegou aí dava para caminhar Até o meio do rio ali bem tranquilo Está com correnteza hoje aí Mas o normal dele é não ter correnteza Uma água mais parada Aqui embaixo Tem um carreiro Logo à frente ali tem uma churrasqueira Não vou descer embaixo aí pessoal Porque está bem Está bem Embarrado aí Aí Estou fazendo uma gravação Uma gravaçãozinha Para vocês aí Que a gente vai Está indo embora daqui um pouco Então Nada mais justo que mostrar para vocês Olha aqui ó Virado em andorinha aqui dentro do Aqui é a lancheria Então também tem banheiros aqui O acesso ao rio aqui é pelo cantinho Desce aqui ó Pode descer carro Então a área de barraca dele era mais ali para o fundo Então está interditado Interditado não Não está recebendo barraca por enquanto aí Rio de pesca Desculpa gente Rio de pesca Então o pessoal pesca muito Jundiá aí Teve fritada aí no No sábado de meio dia O pessoal pescou e fez uma fritada Convidou aí A gente não foi porque estava esperando os amigos virem aí De campo bom O Valmir A Tatiana e a Tamires Então tem um campo de futebol Tem bastante área Quando tiver aqui embaixo Liberado aqui Vai estar melhor de sombra Mas A gente ficou aí Final de semana bem tranquilo Tudo gramado O senhor aqui muito simpático Aqui está o proprietário do campo Dá um oizinho para a turma aí Que tem mais gente que vem aí Tudo bom? Tem uma equipe grande aqui Oi bem Oi Olá Aqui está o nosso Nossa Lorde Tem uma moça Secando a luz Esse aqui é o nosso trailer Então Isso aí pessoal Então final de semana aí Muito bom Deu chuva Tudo Mas Nada que Uma lona não resolveu As laterais do todo aí E vamos indo Um abração aí Quem quiser vir Então fica em Marques de Souza 20 reais por dia Por pessoa Tem rio Tem campo de futebol aí Tem parque de diversão Para as crianças brincar aí Banheiros Tudo ok Ah e detalhe Ali em cima passa 386 Então é colado aqui Ali em cima 386 Daquela casa Branquinha lá Até aqui dá 200 metros Todo asfaltado Para descer Até aqui E a BR passa em cima Abração gente Fiquem com Deus aí E Acho que agora Vamos começar a gravar de novo Está dando umas folga aí Vamos começar a gravar os vídeos Para vocês aí Para vocês conhecerem um pouquinho Dos lugares onde a gente vai Até aí Obrigado.